Olá, como estão? Preparados para as aulas de Geografia? Então, a professora Adriana, vamos começar a nossa apostila 2 com a videoaula 4. Nós vamos estudar a unidade 5, pesquisando sobre o estado em que eu moro. Vamos fazer da página 121 até 126 nessa aula. Vamos lá? A rotina, entender um combinado para as aulas de Geografia do Caderno 2. Vocês vão entender. Nós vamos ler a primeira, a segunda, a terceiras etapas de uma organização da pesquisa. Página 122 até a página 125. Vamos aprender como fazer, como realizar uma pesquisa. Fazer a tarefa 1 e 2 das páginas 125 e 126. E vocês terão um vídeo para assistir como tarefa e responder algumas perguntinhas. Dúvidas, correção das atividades e da tarefa, o professor vai estar disponível. Vamos lá? Antes de começar a nossa aula na apostila, vamos fazer o combinado. Lembra que na nossa última, a professora falou, vocês vão entender um combinado? Lembra só, combinado a gente tem que cumprir, certo? O que nós vamos combinar? Presta bastante atenção no nosso combinado. Todas as aulas de Geografia da unidade 5 até a unidade 8, quer dizer, todas as aulas de Geografia da apostila 2, nós iremos fazer uma pesquisa sobre o estado que moramos. Todos já sabem o estado de São Paulo. Então, no nosso mapa, olha a nossa aqui, olha o estado de São Paulo aqui. Vamos usar as páginas 142 e 143 para registrar tudo o que descobrimos sobre o estado de São Paulo durante as nossas videoaulas de Geografia com o material que o professor vai oferecer. Então, vamos entender. Essa apostila 2, Geografia, é pesquisa sobre o estado de São Paulo. Tudo que nós formos pesquisando vai ser anotado nessas páginas, 142 e 143. Olha lá a página 142 e a página 143. Nós temos as informações, dados gerais, nós temos os aspectos naturais, aspectos históricos, políticos, econômicos e a cultura. De onde? Do nosso estado, do estado de São Paulo. O que você descobrir na pesquisa vai anotar nos espaços. Então, toda aula, em cada aula, nós vamos estudar uma dessas, desses aspectos. Em cada aula. Então, vai ser devagarzinho. No final da aula, o professor vai disponibilizar para vocês, no grupo da sala, o material para vocês, ou assistirem em vídeo, ou lerem. Para tirar as informações necessárias. Certo? Aí, vocês vão prestar atenção no material e anotar o que você vai descobrir. Então, cada aula, nós vamos fazer um desses itens. Combinado? É claro. Sem esquecer a tarefa. Toda aula, em cada unidade, tem uma tarefinha na apostila. Então, nós vamos fazendo essas tarefas também, além de um desses aspectos para preencher. Deu para entender? Então, vai ser um de cada vez, vai ser devagarzinho. Então, cada aula, a gente estuda uma parte, tá? Um aspecto do estado de São Paulo. Vamos começar a nossa aula? Mas nós estamos falando de pesquisa. Você sabe o que é uma pesquisa? Olha lá. Pesquisa. O que é isso? Pesquisa é procurar em livros, na internet, nos jornais e até mesmo entrevistar pessoas para saber mais sobre alguns assuntos. Então, aonde eu puder tirar informação, tá válido. Que assuntos são esses? Qualquer assunto que a gente tenha interesse. Qualquer assunto que você tiver curiosidade de saber, no nosso caso, nas nossas aulas, nosso assunto será o estado onde moramos, o estado de São Paulo. Então, olha aqui o estado de São Paulo e nós vamos estudar, pesquisar sobre o estado de São Paulo. Olha barretos aqui. Na apostila, página 221, a gente começa pesquisando sobre o estado em que eu moro. No segundo ano, você fez uma pesquisa para contar a história da sua vida. No terceiro, pesquisou sobre a história da escola que você estuda e também do bairro, do município em que ela se localiza. Agora, você e seus colegas terão um novo desafio. Fazer uma pesquisa sobre o estado onde moram. Nós sabemos que essa pesquisa está do onde eu moro. O estado de São Paulo. Vamos ver a pergunta. Tem na página 121 e 122, no Trocar Ideias. Você sabe quantas pessoas vivem no seu estado? Olha que interessante. Vocês já pararam para pensar? Quais são as atividades econômicas desenvolvidas no estado que você mora? Quer dizer, em todo o estado, em todas as cidades. O que são realizadas? Onde é possível encontrar informações sobre o passado histórico do seu estado? Cite algumas fontes. Quer dizer, onde eu conseguiria encontrar informações do que aconteceu no nosso estado? Isso é interessante. O nosso estado foi muito importante. Foi e é muito importante. E onde podemos encontrar informações sobre as características geográficas do estado? O que são características geográficas? Quantos rios tem? Como são as paisagens do nosso estado? Se existem muitas indústrias? Olha quanta coisa que a gente pode pesquisar. Por meio de pesquisa, podemos descobrir a resposta para cada pergunta dessa. Mas vamos com calma. Vamos responder tudo isso na nossa ficha de pesquisa. Lembram a ficha que a professora mostrou no final da unidade? No final da apostila 2? Como organizar uma pesquisa? Nós temos que saber como que a gente começa. Não pode ser de qualquer jeito. Nós temos que ter uma organização para tudo. Até para os estudos. Primeira etapa de uma pesquisa é definir se vou fazer individual ou em grupo. Se estivéssemos na escola, seria em grupo. A professora ia separar os grupos e cada grupo ia estudar uma parte. Mas como nós estamos nesse isolamento, no isolamento social, nós vamos fazer essa pesquisa sozinho. A pesquisa deve ser organizada em etapas e depois decidir o que será feito em cada uma das etapas. Então, nossa primeira etapa, nós já estamos decidindo o que nós vamos fazer. Cada um vai fazer a sua. Vocês vão fazer sozinhos. Segunda etapa, definir o que vamos estudar. Toda pesquisa precisa ter um assunto, um tema. O que eu quero saber? E quanto mais você gostar desse tema, mais legal será fazer essa pesquisa. Vai ficando interessante. A gente quer descobrir cada vez mais. No nosso tema, para essas aulas, a gente já sabe que a pesquisa vai ser o estado de São Paulo. O que vamos pesquisar sobre o estado de São Paulo? Lembram da nossa ficha? Dados gerais, os aspectos gerais. O que eu posso pesquisar nisso daqui? Posso pesquisar sobre a área, o tamanho do estado. Posso pesquisar das divisas. Quais são os estados vizinhos ao nosso? A capital, que nós já estudamos. Qual é a cidade mais importante? As principais cidades do estado. Porque além da capital, existem outras cidades que também são importantes. A população, quantas pessoas existem no estado de São Paulo todo? E o gentílico? Ai, o que é gentílico, professora? Gentílico é adjetivo. Lembra o português aqui? Adjetivo, uma qualidade usada para se referir ao lugar onde alguém nasceu. Por exemplo, quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. É chamado de potiguar. Quem nasce lá no Rio Grande do Sul é chamado de gaúcho. E quem nasce no estado de São Paulo? Como que é chamado? Pensar? Daqui a pouco vai ter resposta. O que vamos pesquisar sobre o estado de São Paulo? Já vimos as características, os aspectos gerais. Dois, os aspectos naturais. Faz parte da nossa ficha. O que são os aspectos naturais? Nós vamos estudar como são os rios, se há montanhas ou serras, como que é o clima. Os aspectos históricos. Históricos, nós vamos pesquisar como tudo começou. Quem já governou o estado de São Paulo? Olha, são perguntas que a gente pode descobrir. Item 4, os aspectos políticos. Quem é o governador do estado atualmente? Você sabe quem é o governador do estado de São Paulo hoje? Ele aparece na televisão todo dia. Número 5, os aspectos econômicos. Quais as principais formas de gerar dinheiro no nosso estado? E os aspectos culturais? Tem alguma festa ou comida que representa o estado? Será que a gente entra aqui? Quais os costumes dos paulistas? O que seria esses paulistas? Olha lá, gente. Quem respondeu? Quem nasce no estado de São Paulo. Então, quem nasce no estado de São Paulo é chamado paulista. Então, esses são os itens da nossa ficha que nós vamos preenchendo. Nossa pesquisa. Terceira etapa. Definir a fonte onde vamos pesquisar essas informações. Onde nós vamos retirar os dados. Terceira etapa, onde pesquisar. Você já sabe que ao fazer uma pesquisa, podemos recorrer a vários tipos de fontes. Pode ser texto, pode ser imagens, mapas, objetos, muitos outros. Essas fontes, por sua vez, podem ser encontradas nos livros, nos jornais, nas revistas, nos sites da internet, etc. As fontes de pesquisa são documentos escritos e não escritos. Não é só o que está escrito. Pode ser também uma pesquisa, uma entrevista. Que nos informam sobre um tema. Mas, na nossa aula, nós já vimos que vocês não vão ter que entrar nessas fontes de pesquisas. A nossa fonte de pesquisa, para nossas aulas, será, sempre será o material que ficar disponível em cada aula de geografia. Então, após a aula de geografia, o professor vai colocar no grupo a fonte, onde vocês vão ter que retirar as informações. Hora da tarefa. Páginas 125 e 126, fazer o exercício 1, da letra A até a letra F. Presta atenção, a letra E, essa letrinha E do exercício 1, não precisa fazer. Então, risquem a letra E da atividade 1. Assistir o vídeo, São Paulo, o estado número 1 do Brasil. Esse vídeo, a professora vai disponibilizar para vocês. Olha lá a atividade 1 da tarefa. Página 125. No mapa político do Brasil a seguir, o mapa está lá na página 126. Letra A, nomeie o estado que você mora e coloque a sua sigla. Nós já vimos, procura aqui, cadê o estado de São Paulo, que é o estado que nós estamos estudando. Olha o estado de São Paulo. Coloca o nome, coloca a sigla. Letra B, localize e escreva o nome da sua capital, a capital do nosso estado. Lembra que nós estudamos que em cada estado, todos os estados do Brasil, tem uma cidade a mais importante, que é chamada de capital? Essa cidade, sempre ela está identificada com o pontinho. Então, todos os estados estão mostrando aonde está localizada a capital. Vamos vir aqui no nosso estado. Olha a capital aqui. Localizou? Coloca o nome da nossa capital aqui. Põe aqui na frente, pode ser aqui para o lado. Tá certo? Letra C, pinte o, pinte o, pinte o, olha lá, português, esse o está substituindo quem? Pinte o, pinte o estado de São Paulo. Para não ficar repetindo, foi substituído pelo pronome. Pinte o seu estado. Letra D, escreva as siglas dos estados vizinhos. Os que estão ao redor, os que estão ao redor, os vizinhos, os que têm uma divisa com o estado de São Paulo, vocês vão colocar a sigla do nome deles em cada um. Não precisa ser em todos, só nos estados vizinhos, certo? Letra E, a professora falou, risca, não precisa fazer. E letra F, pinte os estados vizinhos, utilizando cores diferentes. Então, vocês já colocaram as siglas nos estados vizinhos, pinte cada um deles com uma cor diferente. Lembra sempre que para pintar o mapa a gente não pode utilizar a cor azul, tá? O azul sempre vai ser para indicar águas, para indicar os oceanos, os rios. Então, escolham cores diferentes para pintar o nosso estado e os estados vizinhos. Assista ao vídeo de pesquisa fornecido pelo professor e anote três informações mais importantes. O professor vai colocar agora no grupo da sala um vídeo falando sobre o estado de São Paulo. Bom, esse vídeo é o material fornecido pelo professor. Você deverá assistir o vídeo e anotar três informações sobre o estado de São Paulo no seu caderno e mandar para a professora. Professora, não é nas fichas? Calma. Não precisa anotar na nossa ficha de pesquisa. Por enquanto, não. No caderno. Vamos primeiro aprender e na próxima aula nós começaremos a anotar na ficha. Então, tarefa de hoje. Fazer o exercício 1 da apostila. Preenchendo o mapa que está na página seguinte. E depois assistir o vídeo falando de São Paulo, a cidade número 1. Desse vídeo vocês vão pegar três informações. As mais importantes que vocês acharem. Anota no caderno. Lembra? Sempre quando vocês forem escrever no caderno, letra bonita. Capricha. A professora tem que entender. Anota três informações e manda para o seu professor. Combinado? Nossa aula está terminando. O que nós fizemos? Entendemos um combinado. A professora fez um combinado com vocês. Significa o quê? Que a professora da sua sala vai disponibilizar em toda a aula um material que vocês vão ter que ler ou assistir para depois preenchendo a pesquisa do Estado de São Paulo. Nós lemos a primeira, a segunda e a terceira etapas da organização da pesquisa. Entendemos como são essas etapas. Fizemos da página 122 até a página 125. Aprendemos como realizar, como fazer uma pesquisa. E vocês terão que fazer a tarefa número 1 e 2 da páginas 125 e 126. Olha lá o nosso mapa. Preencher o mapa. Assistir o vídeo sobre o Estado de São Paulo. E adotar no caderno as três informações importantes. As dúvidas, correção das atividades da tarefa, o professor vai fazer. Antes de nós encerrarmos, eu queria fazer um agradecimento. Muito, agradecer muito aos pais. Aos pais que estão auxiliando vocês dentro de casa. Todas as reuniões que nós fazíamos na escola, e eu acredito que todos os professores, sempre falou da importância da colaboração dos pais em casa. No momento que nós estamos vivendo, sem essa colaboração não seria possível. Então, eu agradeço todos. Sei que não está sendo fácil. Não está sendo fácil para vocês, para os pais, para os alunos. Também não está sendo fácil para nós, professores. Mas nós estamos disponíveis para poder auxiliar da melhor forma possível. Então, muito obrigada a todos os responsáveis. Na hora que eu falo pais, são os responsáveis. Não importa pai, mãe, vovó, tio, irmão, irmã, quem está ajudando. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula.